E aí pessoal, só na boa? Vamos voltar pra casa Tô saindo ali do seu barata Ainda não me reacostumei com a moto, fiquei só 3 dias sem andar de moto, já tô achando a moto estranha 3 dias sem andar direito né Tá muito frio, sério, louco E antes que me xinguem eu perdi a luvinha Cheio, tô tendo sorteio do que ali? Vai ser um sorteio, sei lá Acho que eu não vou entrar aqui, eu vou passar direto pra fazer um caminho diferente Fazer um caminho diferenciado Calma aí tiozinho, calma aí tiozinho Calma aí tiozinho, calma aí tiozinho Tiozinho com a CG ainda fica parando uns buraquinhos nada a ver, mano Jardim Jaqueline, sabe aí os mano Jaqueline, sempre mando salve pra lá Meu brother Fabiano mora lá Muito frio, cê é louco Ainda tem que achar um lugar pra almoçar Tem que caçar né Tem que achar um lugar pra almoçar Amém. 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 Arnetão ali do outro lado. E aqui fechou, aqui molhou. Que molhou de vez. Teco, 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 teco. E quem quiser minhas camisetas ou blusa tem lá no... Só conversar comigo lá no Facebook que eu passo todos os detalhes. Sob frete e afins. E afins. Tomei tiozinho. Tiozinho fica moscando. Fazer um caminho por aqui pra sair lá pro lado de cima da Giovanni Grosch. Tô de garganta brava. E não vai. Ai, farolzinho. E tá gravando ainda. Olha aí. Pô, e a corrida lá não deu certo pra ir pra corrida, meu. Os caras tá me ligando aí falando que pra ir pra corrida, mas... Eu acordei nove horas pra ir pra lá. Chegou na hora tava uma chuva do cara. Tipo, na hora que eu acordei tava um... O tempo tava fechado já com cara de tipo que ia chover mais cedo ou mais tarde. Desculpa aí. Não deu vinte minutinhos, começou a chover aí. Aí ferrou de vez. Fechei. Aí eu liguei pro Mike. O Mike falou que tava lá. Mas tava dentro do carro e lá dava uma chuva enorme. Aí só foi desligar o telefone com ele que... Começou a chover. Infelizmente lá o Durval acabou caindo. O cara fechou ele, é foda. Tem lá o vídeo já no YouTube lá. Acho que deve tá no perfil dele, se não me engano. Bem lá na curva do S, parece. Começou ali da curva do S. Aí ferrou. Os carrinhos às vezes eu acho ele bonito, às vezes eu acho ele feio. Mas na maior parte do tempo ele é feio. Sem Mini Cooper, acho que é Mini Cooper né? Sei lá o nome dessa porra. O cara ali veio todo envergado pra fazer a curva. Eu falei vixi. Vai raspar até o capacete no chão ali. Meu amigo, cê é louco. Vocês que moram no Nordeste aí, ó. Sorte de vocês viu, porque aqui tá muito frio. Cê é louco. Só vai pros montanhas de Campina Grande. Cidade aí da minha avó. É nice. Sempre vou por aí. Sempre, tipo, sempre eu ia, né? Faz anos que eu fui por aí. Dá vontade de abrir o capacete, mas esse fio deixa. Deixar nada. Dá sem lugar foda. A mão começa a ficar com casca. Vamos entrar esses aqui. Isso. Só pra fazer o caminho ficar um pouco mais longo. Porque a gente vai sair no mesmo lugar ali em cima. Ai ai. Retrocesso do motor dá pra fazer uns barulhos. Dá pra fazer uns pipocos da hora. Eu fui usar minha roupinha Rodrigo 90. Minha blusa de frio que é da hora. Quando fui colocar, cadê? Achei embaixo da cama. Como ela tava toda suja. Achei. Achei. Ai ai. Uma e meia da tarde. Salve tiozinho. Vem uma câmera no capacete fica louco. Fala. Nossa, uma câmera no capacete. Que da hora. Esse maluco é louco. Deve ser... Como que é que os caras falam? Os caras falam que... É Motolink. Hehehe. Ó que bem louco. X1. Pois é. O Youtube tá me censurando. Do vídeo lá do... Do enquadro. Falei no vídeo anterior aí eles... A parte que chega do enquadro simplesmente trava. E o vídeo não pode ser monetizado. Por que? Não tem nada de errado no vídeo. Mas deixa quieto né. Mais um modo de censura do Brasil aqui. Faz parte né. Esse é o nosso lindo país. Esse é o nosso lindo país. Fica moscando tiozinho a corda irmão. É isso ai. Vamos desligar a câmera. Ao transo. Ao transo. Ao transo. Ao transo. Ao transo. Tem que só na bombadinha dos... Da aceleração. Se não pros caras verem que eu tô aqui. Se não os caras não. Os caras me apertam e me afunilam e já era. Rodrigo vira espaguete. Junto com a motinha. É isso ai pessoal. Quem gostou do vídeo aí dá um joinha aí. Dá um like aí. Por favor. Comenta aí se possível. Faz uma pergunta aí. Que eu tô respondendo todo mundo sempre. Desde o começo até o fim. É nóis. É isso ai pessoal. Um abraço. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.